Olá pessoal do YouTube, pessoal do meu canal aqui do YouTube, os demais canais, colegas, colegados conosco, parceiros, amigos, pessoal das redes sociais em geral. Um grande abraço a todos, que todos vocês possam se confraternizar em união a cada dia mais e propiciando para o outro o que é de melhor. E por ser assim, estou nesse momento aqui para agradecer a todos que fazem parte deste meu trabalho aqui do YouTube e anunciar para vocês que a partir de agora tenho eu uma nova visão para aplicar de trabalho sólido com qualidade para o bem comum. Sendo assim, todos vão ser beneficiados, tanto os técnicos quanto os alunos e também os seguidores e aquele que nunca entendeu ou entende dessa parte de gestão na área da eletrônica e do empreendedorismo. Então eu quero trazer para você toda essa força e essa renovação para que vocês possam compreender e de vez entender todo o mistério por trás disso. Então sendo assim, clica no link que está aqui embaixo deste vídeo na descrição e vai para um grupo onde eu vou te orientar e tirar dúvidas para que você possa compreender melhor o mundo da eletrônica e também do empreendedorismo. E agora em uma nova visão que estou trazendo para vocês. Então, portanto, neste momento eu aguardo vocês lá no grupo para tirar dúvida e quem sabe prosseguir comigo para um grupo de milionários, de homens entendidos e quando eu digo de milionários, eu digo de pessoas que compreendem as coisas para poder fazer, para poder decidir. Então venham comigo para essa jornada e essa nova visão que tenho para todos os canais, inclusive aqui para o YouTube. Projetos Novos, faça parte dele. Venha comigo! Venha comigo!